Acesse nosso canal no Youtube Igor Produce Se tu quer cair da parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada É uma noite de prazer Não vou confrontar meus instintos Seja que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações não venham E eu te busco a minha noite E depois se a gente foge Algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois se a gente foge, foge Vamos fazer dessa última noite, noite Desde como sua mulher não fosse chegar Então vai, tira minha paz Tu sentar demais Vai, vai, vai De jeito que só você faz Tira minha paz Tu sentar demais Se tu quer cair da parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada Lendo a noite de prazer Não vou confrontar meus instintos Já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações não venham E eu te busco a minha noite E depois se a gente foge E depois se a gente foge, foge Vamos fazer dessa última noite, noite Dizem como sua mulher não fosse chegar Acesse nosso canal no Youtube Ligo pra você Ligo pra você Ligo pra você Hoje ela vem sentando No colinho do malandro Tão desse rebolando No colinho do malandro Para a noite de sono perdido pensando nela Mas hoje não tem danção Ligo pra você Hoje tu trava e rebola Na pica do cria Na ondinha da marola Eu já conheço a tua história Cobra dos otários Mas do cria nunca cobra Hoje ela vem sentando No colinho do malandro Tão desse rebolando No colinho do malandro Hoje ela vem sentando No colinho do malandro Tão desse rebolando No colinho do malandro No colinho do malandro No colinho do malandro No colinho do malandro Eu fico imaginando No colinho do malandro Ela rebolando e me olhando Quero se aventurar Quer se aventurar Você tá com uma tropa gostosa Hoje eu vou te levar Acende anda, querido, verde que me faz viajar Eu te faço a proposta na hora, mas não pode parar Ela não quer mais falar Alisson, cede, espere, potência, né? Essa batinha já vem falta pro combate Hoje ela vem sentando No colinho do malandro Tão desce rebolando No colinho do malandro Hoje ela vem sentando No colinho do malandro Tão desce rebolando No colinho do malandro Ela não para de encarar Já cansei de imaginar de ver você a noite inteira sentando Ela mexeu com a minha mente de um jeito diferente Pessoa angulenta, envolvente, safada Tão traga no flash, tá rebolando Não é que pra eu ver Andando verde só Se não tá me acertando de malvada Hoje ela vem sentando Oh, no colinho do malandro Tão desce rebolando Oh, no colinho do malandro E com o producer Produzindo o melhor do reggae Remix Quero ver Mais uma exclusiva do Igor Produzir Ela quer só prazer em dobro A safada que é perigo Quede pra sentar por cima Pra conversar junto comigo Sem ter hora pra acabar Hoje eu te deixo todo na prosa O salseiro começou Então vem sentar, voz faz então Puta que pariu Vai, vai, vai Pode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Pode ir pra piranha Pode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Vai, cara Mais uma do mal, vagão na sequência Igor Produce Alisson C.D.S. T.T.P.O.D. Mais uma exclusiva do Igor Produce Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou, então vem sentar, voz foz então Puta que pariu, vai, vai, vai Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca, quero Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca, quero Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Só pra você te dar perigoso Vai, caralho Igor, Pedro Z Traduzindo o que você gosta de ouvir Perfumina natural Essa novia Que me pegou o celular Meu mundo sofreu Ela adora Perfumina natural Peça da panora Que saia curta e ela rebora Ela rebora Essa menina é mó gostosa Gostosa Passando a mil Que solta o alto Ela me viu Eu me direte todinho Quando ela soniu Perfumina natural Peça da panora Que saia curta e ela rebora Ela rebora Essa menina é mó gostosa Gostosa Ai, ai, ai É me adornada Trafuga nos bares Favoleta Tá quebrada Corre no período Essa necessita prata Essa princesinha Precisa de quebrada Sem uma base com ela É só De nada Ai, ai, ai É me rebora Essa menina é mó gostosa Alisson CDs Dips Ela adora Perfumina natural Peça da panora Que saia curta e ela rebora Ela rebora Essa menina é mó gostosa Gostosa Ai, 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 ai Passando a mil Que saia curta e ela rebora Eu me direte todinho Quando ela soniu Ela adora Perfumina natural Peça da panora Que saia curta e ela rebora Ela rebora Essa menina é mó gostosa Gostosa Ai, 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 ai Não adornada Trafuga nos bares Favoleta Tá quebrada Corre no período Você necessita prata Essa princesinha Precisa de quebrada Sem uma base com ela É só De rala Ai, ai, ai É me rebora Essa menina é mó gostosa Gostosa Ai, 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 ai Sonhe na voz O melhor que o reggae rimi é com ele e com o doce Hoje ela vem toda safada Senta aqui na quebrada Sabe que a tropa dos sete patrocina essa danada Toda patricinha mas adora a vida errada Só fuma colombia não quer mais fuma prensada Então vem meu bem Joga você tá pro trem Vou mandar sub setenta pra tua amiga também Tô focando da bandida que eu te levo mais além O bairro todo tá ligado que o neném não é neném Então vem meu bem Joga você tá pro trem Na onda do entorpecente ela me chama de meu bem Olha o malicioso da cor das notas de cem Gostas de correr perigo na garupa da x-treme Bandida vem fuder com a minha vida O foda é que eu e ela sempre é a mesma fita Fala que me ama mas o orgulho complica Sei que tu quer sentar baby então descomplica Quer se recorrer eu gostei de você Sua amiga quer me dar baby o que que eu vou fazer Fala que eu sou puto pra não pra estar valendo nada Vai bater minha noite me ligar querendo pra estar em casa Medir seus planos e suas viagens Quero observar todos os detalhes Sua vibe, seu beijo, não parou de pensar Vamo marcar esse dia pra nós tomar Só te ver aí, vou te buscar Só com quem acha, vamo fumar Só te ver aí, vou te buscar Só com quem acha, vamo fumar Só te ver aí, vou te buscar Só com quem acha, vamo fumar Só te ver aí, vou te buscar Ah 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 Fala que eu sou puto pra não pra estar valendo nada Vai bater minha noite me ligar querendo pra estar em casa Me diga seus planos e suas viagens Quero observar todos os detalhes Sua vibe, seu beijo, não parou de pensar Vamos marcar esse dia pra nós tomar Só de ferrar, vou te buscar Só cantei rádio, amo fumar Só de ferrar, vamos lançar Caetinha Igor Produce, produzindo o melhor do reggae, remix Então vem malanda, fudendo a onda Louca de lançar, ela vai no chão doidona Já convoca tos amiga, vai ter putaria na zona Se tem flash, vai ter foz, então toma sua cavallana Vem morena, satisfazer o moreno aqui Vai dar perdido no pai dela só pra vir sentar tranquilo Essa garota no baile dança Sua bunda balança Ela desce e trava na pose Toda cavallana Acesse o nosso canal no Youtube Quatro, tu toma de frente, cê toma, toma Vem morena, fudendo o melhor doce Quatro, tu toma de frente, cê toma, toma Ali som cds, hehehe, potência Toma, 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 toma Vem morena, fudendo o toma de frente, cê toma, toma Vem morena, insatisfação, moreno Vem morena, insatisfação, moreno Vem morena, insatisfação, moreno Rem morena, fudendo o descontado Rem morena, fudendo o doce Rem morena, fudendo o milho E gostou do que fez produzindo, o melhor do reggae, remix A Nifreta quer sentar, com quebrada e marolar Baby, é só um pente malandro, não se apegar Vai like e videozinho, só não pode esplanar Pra quem tá sua amiga que não para de olhar E vem sentar, e vem sentar Com a Colômbia forte, Ego Produce tá no top Da Revoque 9, várias novinhas em uma loja Acesse nosso canal no Youtube Toda intencionada, ela vem já se jogando Só pelo olhar, já saquei todos seus planos Ela vem sentar tão bem, no marola também Brota, convoca tuas amiguinhas que mais tarde tem Hoje a noite é nossa bem, esbanja do que tem Quente mais caro da prada e pessoas da Balmain Desce e vem com calma pra você não se perder Que hoje a noite é uma longa vez que você vai se perder Vem sentando, vem quicando Senta e vai descendo, encarando o malandro Vem sentando, vem quicando Vem sentando, vem quicando Senta e vai descendo, encarando o malandro Vem sentando, vem quicando PPP Potência Igor produces, produzindo o melhor do reggae Eu parado no bailão Eu a vistei Ela ao passar Chamando minha atenção Jogando essa rapa pro ar E desce da poxa macem Hoje ela quer Sinta até de manhã Faça a fatinha tirando seus tuteão O melhor do reggae, remia, é com ele e com os outros Vem sentando, vem que cansa Sente e vai descendo, rebolando pro malandro Vem sentando, vem que cansa Sente e vai descendo, rebolando pro malandro Sente e vai descendo, rebolando pro malandro Vem sentando, vem que cansa Sente e vai descendo, rebolando pro malandro Igor Produce, produzindo o melhor do reggae, remix Conheci uma colombiana Mais uma exclusiva do Igor Produce Conheci uma colombiana Uma doutora de Maria Ruana Morena das ideias bacanas Na fronteira é ela que manda De manhã ela que me levanta Daí de noite me leva pra cama O dia inteiro me acompanha Café da manhã no almoço e na jan Da Mary Jane era conhecida Só na fronteira era fornecida Pra buscar era o corre do dia Pro lado de carro preso já subia O dinheiro investido e hoje tão lindo Da fronteira passa batido Pra quebrar meu topo E a colombiana já tá comigo Conheci uma colombiana Uma doutora de Maria Ruana De olhos, vermelho, deduzo, amarelos A rainha tá ligada, ganja Canta boa, pega, vira, dona Cranavira, solta os cabanes Tudo no norte, quem conhece, sabe Qual que é o efeito dessa banda Da da colombiana tinha uma mina Canta zarada, uma urbina Era a madame requisitada Fecha o contrato, deposita Igor Produce, produzindo o melhor do reggae Remix Alisson C.D.S. P.P.P. Potência Esse é uma colombiana Uma tal de Maria Ruana Morena das ideias bacana Na fronteira é ela que manda De manhã ela que me levanta E de noite me leva pra cama No dia inteiro me acompanha Café da manhã com almoço na chama A Mary Jane era conhecida Só na fronteira era fornecida Pra buscar era o corre do dia Pro lado de cá o preço já subia O dinheiro investido e hoje tô indo Da fronteira basta batido Pra quebrar eu tô lutando E a colombiana já tá comigo E eu esqueci uma colombiana Uma tal de Maria Ruana De olhos, vermelho, deduzo, amarelos A rainha tá ligada, ganja Planta boa, pega, vira grana Grana vira saldo de cabana Estouro no norte, quem quer se saber Qualquer coisa pediu dessa planta Cada colombia tinha uma amiga Cada zaraga, fuga, marro, turma Era a madame requisitada Pra gente comprar E pra gente comprar Ah Música Legenda por Sônia Ruberti